Que fritura em excesso faz mal à saúde, isso todo mundo sabe. O que pouca gente lembra é que o óleo também pode ser um veneno para o meio ambiente. A preocupação era onde descartar e como fazer a dona de casa saber uma forma correta de descarte. Um ingrediente quase indispensável. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Com óleo de cozinha que se faz boa parte dessas delícias encontradas nos pratos dos brasileiros. É uma delícia. Nota 10. Mas e depois de agradar o paladar? Mesa servida? Eis o problema. O que fazer com todo o óleo que sobra das frituras? Ela separava um pouco, mas ela fazia sabão. Agora ela jogava na pia. Minha mãe jogava o óleo no ralo da pia, mas agora eu vou falar para ela reciclar também. Ela pega e coloca dentro de uma garrafa. Ela já separa então? Uhum. Jogar o óleo no lixo, mesmo dentro de uma garrafa, também não é aconselhável. A gordura quase sempre vaza e acaba indo parar nas ruas. Isso quando o lixo não é arrastado pela chuva e segue para os rios e lagos, tornando-se ainda mais poluente que o próprio esgoto. O que fazer então para frear essa escalada de poluição? Na região, o caminho pode estar aqui, nesse projeto que começa em sala de aula. Esse peixinho aqui, ele representa toda a vida aquática, todos os peixinhos que vivem lá no riozinho. E ele está vindo pedir ajuda para todas as crianças. Como assim, Sarah, pedir ajuda? Pedindo ajuda para deixarem de jogar lixo no local que ele vive, que são os rios. E tem um lixinho que a mamãe joga sem saber, lá em casa a mamãe frita a batata. A gente come a batata e sobra o? Óleo. Na hora de jogar fora, tem mamãe que não sabe o que fazer com esse óleo. Aí onde que ela joga? No ralo da pia. Então a mamãe joga no ralo da pia, primeiro, presta atenção, ele vai entupir. Segundo, aí vai acontecer aquilo lá que voltou o esgoto para dentro de casa, né? Entupiu, voltou o esgoto para dentro da minha casa. Segundo, rato e barata adoram comer aquela sujeira que fica aqui, ó. Resto de comida, resto de óleo, fica tudo aqui na tubulação. Eles vêm comer. Por isso que às vezes a gente tem um monte de rato e barata em casa e não sabe por quê. Porque eles estão vindo comer aquela sujeira. Terceiro e maior problema, preste atenção. Bom, se eu entupir o problema é meu, se vier rato e barata o problema é meu. Mas o terceiro problema não é meu, é nosso. Porque é do planeta esse problema. Presta atenção, o óleo desce pelo ralinho, ele chega lá no riozinho. O que que vai acontecer? Vai matar os peixes, olha só. A quantidade de peixes mortos. Sara, mas por que que os peixes morrem? Já vou explicar. Por falta de oxigênio. Exatamente. E o óleo não se mistura com a água? O óleo não se mistura com a água, ele fica por cima. Vocês estão vendo essa mancha branca? Sim. É óleo. Aqui dentro, os peixes que estão nadando, não vai ter oxigênio, não vai ter ar, não vai respirar. Então os peixes vão morrer por falta de oxigênio. Então polui a água e mata os peixes. Deu pra entender? Esse é o projeto Olho Vivo, uma iniciativa que surgiu há dois anos em Rio Claro e que acontece em escolas públicas do município. Tudo começou por eu ser gestora ambiental. Já gostava das questões ambientais, fui fazer gestão ambiental e me apaixonei. E aí comecei a guardar o óleo lá em casa e procurar um local para descartar e não encontrei essa empresa que recebesse esse óleo ou que fizesse algo para não deixar descartar no ralo ou na terra. Aí surgiram pesquisas, foi surgindo ideias, aí eu queria o porta-a-porta, eu queria que a população, a dona de casa, tivesse conhecimento. Aí como chegar na dona de casa, né? Foi aí que surgiu a ideia de procurar a Secretaria da Educação para entrar com o projeto nas escolas, fazendo a parte de educação ambiental, lançando o projeto nas escolas. A Secretaria da Educação abriu as portas e aí surgiu a parceria com a Foz do Brasil e nós estamos nesse projeto já há dois anos. Nós tentamos conscientizar as crianças de que a água, ela precisa ser usada de uma maneira racional e que elas precisam começar a cuidar disso e saber exatamente o que elas podem jogar na rede e o que elas não devem jogar na rede. O quanto, né, esse despejo irregular que as pessoas fazem do óleo de cozinha na rede de esgoto, quanto isso dificulta o trabalho, o processo de tratamento desse esgoto. Dificulta no sentido de que o procedimento é mais lento, você utiliza uma mão de obra maior para poder fazer a retirada de todo aquele óleo que vem da rede de esgoto. E o material também que você utiliza para a retirada desse óleo da água, além de ser mais caro, também é bem mais difícil de você manusear, é mais difícil de você conseguir conter toda aquela poluição para que ela não escorra, né, não vá atingir o rio. E é assim em sala de aula que os alunos passam a conhecer os riscos do óleo para o meio ambiente. Não pode jogar óleo nas plantas porque vai estragar. Aí vem os passarinhos, aí eles comem, aí eles morrem. Inara, você sabia de tudo isso que o óleo podia provocar? Você tinha ideia? Não. Ficou surpresa? Fiquei. E agora, assim, o que você vai fazer quando você chegar na sua casa? Quando minha mãe for fritar alguma coisa, eu vou pegar para ela não jogar, vou colocar dentro de uma garrafa e trazer para a escola. Ir dar o planeta? Muitas das escolas que já receberam esse projeto se tornaram ponto de coleta. Só nesse dia que acompanhamos a atividade, foram recolhidos mais de 30 litros de óleo. Bom, essa escola hoje, né, se tornando mais um ponto de coleta, vocês estão em busca de outras escolas também? Exatamente. Nós vamos expandir o projeto. Hoje ele é fechado nas escolas municipais. Mas nós já temos aqui em Rio Claro, o interesse das escolas estaduais em também participar desse projeto Olho Vivo e também do projeto da Rede de Esgoto. E já fechamos com a escola Roberto Garcia Loz, no bairro Jardim Boa Vista, que vai receber a primeira, vai ser a primeira a receber a palestra da Foz. E provavelmente vai ser também mais um ponto de coleta de óleo. Por ano, são despejados 4 milhões de litros de óleo no mar. Hoje nós vamos fazer o sabão caseiro. Esse sabão é aquele sabão que antigamente a avó fazia em casa, ficava mexendo horas e horas o sabão. Esse não, esse a gente vai tomar um pouquinho de cuidado porque ele é bem rápido. Nós vamos estar utilizando soda líquida, o detergente neutro, ele tem que ser o neutro, não dá para fazer com os coloridos. E por último, nós vamos utilizar o álcool. Temos aqui 5 litros de óleo usado e filtrado. Então eu vou homogenizar um pouquinho esse óleo, para que ele não fique muito no fundo, né? Que ele decanta um pouquinho. Em seguida vou adicionar a soda. A soda, ela é um pouquinho difícil de ser encontrada, mas dá para comprar. Esse sabão não pode ser feito com soda em escamas. Ele não vai dar certo, tá? Ele tem que ser feito com a líquida. Então eu adiciono 1 litro de soda líquida em 5 litros de óleo. Em seguida, eu vou adicionar um copo americano de detergente. Nós vamos adicionar agora um copo de álcool. Tem que prestar atenção, porque adicionando o álcool, nós vamos, o sabão já vai estar quase no ponto. Ele já começa a engrossar. Eu já posso despejar meu sabão em ou caixas de leite, ou tapoer, travessas plásticas. Nunca adicione em alumínio. Eu tenho que cortar ele quente, porque se eu for cortar ele frio, não consigo mais cortá-lo. Aí eu não tiro da forma. Agora vocês deixem descansar de um dia para o outro, podendo desenformar e utilizar o sabão. 1 litro de óleo polui 1 milhão de litros de água, que é o que uma pessoa consome em 14 anos de vida. É notícia! O primeiro seminário Floresta e Água tem o objetivo de conscientizar e orientar sobre as formas de preservação de uma das áreas mais ricas do meio ambiente em Rio Claro. A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, que conta com um dos maiores bancos de germoplasma de eucalipto. Essa contribuição que o Estado já está dando aqui pela floresta, nessa parceria com o município, a gente consiga avançar cada vez mais na questão científica, bem como na questão do ecoturismo aqui na Floresta Estadual. Presente na abertura do seminário, o Secretário Estadual do Meio Ambiente participou do plantio de Palmeiras e destacou um novo projeto de recuperação de nascentes, que deve ser desenvolvido em parceria com os municípios. Nós vamos começar o pagamento por esse serviço ambiental. E o primeiro serviço ambiental que a Secretaria vai proceder ao pagamento é justamente para os produtores. Durante o evento também foi discutida a implantação do Jardim Botânico. São apenas 22 no Brasil. E segundo o Secretário Estadual do Meio Ambiente, o arboreto aqui da floresta justifica a criação. O primeiro passo foi dado, o secretário já assinou a autorização, encaminhou ao governador, o governador vai encaminhar para a Assembleia Legislativa. Depois disso, há um ato formal do governador criando o Jardim Botânico de Rio Claro. A seguir, o que é feito com óleo recolhido em Rio Claro. Para onde vai? Em que se transforma? Cultura e Meio Ambiente volta já! Legenda por Sônia Ruberti